Vamos agora começar com o deputado federal Henrique Alves aqui sobre as obras de jantamento da Apodiba. Deputado, eu gostaria de saber mais aqui sobre a sua visita da Apodiba e os internados aqui da TV Oeste. O que você traz aqui para Apodiba? Já não surgiu nada desse programa em passamento. E tem a emenda aí de procedimento de três estávores aí, deputado. Tem mais, tem mais de um dia. Apodiba, eu acho que é um município emblemático da PMDB. Só temos muito que, logo na posição passada, conseguimos recuperar na eleição, que é uma vitória importante, consagradora, mas que nos dá muita responsabilidade. E para você ter uma ideia, a Apodiba já tem esse ano empenhados R$ 800 mil com a eleição sólida. Já temos R$ 1,2 milhão que estão finalizando o denoto da passagem molhada e a justificação do prefeito Morentes. Temos R$ 1,8 milhão também já empenhados para bater esse comentário. Nós temos R$ 1,5 milhão, contretando a emenda de bancada para partilhas mecanizadas. E a maior, a principal, será no município tipo de perfil de Apodiba. Temos uma novidade para Apodiba, aquela que é justa, que é muito importante, que é um projeto novo do governo federal, é o Televide Conferências. Para você ter uma ideia, pode haver quatro projetos mais sólidos. E eu não consegui incluir das quatro, é o Podiba. É um investimento de R$ 9,6 milhões. O que é isso? É o Televide Conferências. Vai ser um terminal, um custo abaixo do custo do Televide Conferência, você fala com qualquer pessoa do Brasil e essa pessoa procurando televisão no seu estado vai falar com você, ela me vendo e você me vendo ela também. Então não só a comunicação, você falou, mas o governo também. É um projeto, portanto, inovador e a Pugil vai ter, portanto, a primazinha de ter o primeiro projeto implantado no Rio de Janeiro. Então são vários projetos importantes, sem falar do principal do Portobor. que é um projeto de irrigação dessas áreas maravilhosas, essa terra que é uma terra do mundo, vai estar pagando por dia. De 10 mil hectares vamos irrigar. Aprovamos com a ministra Dilma, em dezembro, no Apagado das Luzes, o país vai irrigar 3 mil hectares. 90 milhões de reais já é utilizado no parque, portanto, sem para mim de dinheiro. Acabou agora o projeto do meio ambiente, está continuando na próxima semana, portanto, para ser licitado e começar a irrigação de 3 mil hectares na Chapada Pugilha, num projeto de 9 mil hectares. Portanto, é um belo motivo da Pugilha, que merece todos esses investimentos. Deputado, todos os investimentos, tem também esse emenda dos três tratores. Agora, de imediato, a agricultura da Pugilha vai receber três tratores de empolgamento aí na sua direita. É a batulha não faz nada, é isso? É a marca-tratura, toda a tratura utilizada, com vários tipos de equipamentos, é o projeto que passa dos tratores, além da tratura privada, a mecânica, tem vários outros tipos de equipamentos, que nós queremos agora, no segundo semestre, dividir em algum município, para poder ser os primeiros a receber essa patrulha mecanizada. Pronto, essas aí foram as palavras. Muito obrigado ainda, Paulo, a nossa solidariedade. As palavras da dada e de Riquel.